...da Reserva e Colégio Militar de São Paulo, Centro Solar dos Andréas. Ao senhor Manuel de Cavalaria, Alexandre de Maia Machado Carriol. Assumo o comando do Centro de Preparação de Oficiais da Reserva e do Colégio Militar de São Paulo, Centro Solar dos Andréas. O Diretor de Educação Superior Militar, o Coronel Maurício e o Comandante do Centro de Preparação de Oficiais da Reserva, e Colégio Militar de São Paulo, saudarão a bandeira nacional. A bandeira nacional retornará ao seu local em forma. Esta é a nossa bandeira, de forma, cores e representações de amplo significado. Por meio dela, em momentos de festa ou de dor, envelhecendo os nossos heróis, crenças, traduções e valores. Exaltamos a formação da nossa nacionalidade, conjugando as diferenças individuais e respeitando a...